Bom, teve uma explosão aqui, eu tô com a minha Glória, ó, isso aqui é um sonho. Vamos ver o que que nós arrumamos aqui. Tô testando uma nova config, tomara que a gente dê sorte. E olha isso aqui, mano. Errei. Se o cara tá de pão, eu vou deixar ele. Ok, 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 ok. Ó, o crinco é russo. Eu que não vou ficar lutando aqui, filho. É pernas pra quem te quero. Ele deve estar com o amigo. O que que esse cara tá arrumando, velho? Ele deve ter passos aqui na frente. Vou trocar o pacote lock pra ele. Mano. Progunte. Vou acusar. Um morro de pé. Um morro de pé. Um morro de pé. Mano. É perigoso. Não, não, continua aqui Ok, obrigado meu amigo Eu quero te dar uma arma Eu quero te dar uma arma E até ele mesmo ele tava vindo por ali, ó Tá lá ele com o barril Deixa ele de boa Bora se quer a play lutear a militar ali em cima Aí eu vendeu Vendeu olhar não Perdi o dinheiro do Dirbão Caraca Provavelmente eu vou morrer aqui, ó Olha o tamanho de esse monstro, véi Que que é? Ah, eu tô num refúgio camp Perto da ponte, sabe? Ali, eu esqueci o nome A la kit, sei lá Eu só com a cross Põe um sonho Normal Você não tá entendendo Aí, aquele tem aquele Aquele modzinho Sibéria aí, né? Tem, não é mod não É próprio do Juca agora Não, Sibéria não Ah, então O Sibéria é mod Não é aquela ilha? Hein? Ilha? É, tipo uma ilha, um monto do portal, sei lá Não, não, não é isso não Ah, tá Então, eu não sei não O que seria esse mod, Sibéria? Na verdade, não é Sibéria É um modzinho Que deixa O mapa com O extremo frio Ah, é na mouse que Survival, se não me engano Tá, qualquer mesmo Um pouquinho Que eu vou ter que Meu Deus do céu Pegou um tempo Me comer, Lick? Um trem, cara Você acha que eu consigo Comer um trem? Sim Baixa a fila Ó, baixa a fila Baixa os motes Eu acho que Esse, esse Rapaz, já tem uma Arminha pra tudo Ai, pô Nossa, que susto, mano Pô, pior que tá Fusando ali, mano Mano, que susto Eita lasqueira, moleque É, tem Aumentou Aumentou Porque eles mexeram Na mouse Mexeu Tá com 1.12 giga 1.12 giga Não era esse tamanho Não o mapa Não, pô A ilha de na mouse Sempre foi Não Acho que não Sempre, pô Agora, olha O Sumpis pode vir Vai tá onf Mano, o Sumpis Chegou por trás De me de mansinho Então é uma Cargata, tá ligado? Quase me porrei Achando que era player Abaixa isso aí, ó Uh, mano, que é melhor Uh, mano, que é melhor Para, estela o teatro aqui já, velho O Rico ama jogando esse servidor aqui Tá ligado? Oh, cacete Me assusta não, velho Já não passa Que eu tá cagando aqui No jogo Cara, velho Eu tô com a MP5 pra tu Por enquanto É a melhor arma que eu achei, tá? Boa Não, mas aí Norinsk, cara Norinsk tá longe É, eu tenho Eu tenho o Lupidiansk Norinsk é a parte mais rápida Assim pra você subir Você tá onde? Norinsk Você tem que nascer em Lupidiansk O que, o que, o que, o que? Lá no... No que? Peraí Fica pronto Alto Alto Tô ocupado Alto Ai, falta a poltria na cara Lá no... No refúgio lá Que que tem Provavelmente eu vou morrer nessa teiteira Véi Vai, na permissão Calma, 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 calma Tomei um tiro Timozinho, cara, filho da mãe Ai, um fazendo o peito E outro Marcando Meu, o loot vocês não pegam não, filho Fala isso de vocês Morri Tem um Han V aqui Puta que lá merda Morri já Nasce aqui Lupidiansk Mas sobe junto Vou até esperar Não, pera Vou morrer não Vou morrer não, tá Deixa eu marcar aqui Então, onde você tá Ah, me dá permissão Calma, calma, calma Tinha até pegado Se eu pedir pra me arrumar Mas se eu não for voltar Nem fudindo Ah, deixa eu dar um palão aqui Que eu achei uma mozinha ali Agora eu não vou me matar não, tá Eu vou em sua direção Não se preocupa não Se eu vou dar um palão aqui Porque Esse aqui tá feio Achei até comida Tomei um tiro Tomei um tiro Mas canhão a moça Se eu tomar outro tiro Eu vou canhar o que? Caixão Meu irmão Meu irmão Meu irmão, o pau tá quebrando aqui Você tá onde? Junk Dá pra você me dar permissão aí? Sim Vai que eu tô em área de respawn aqui Cara, é difícil aqui Já passou um paladinho Com mim aqui Entra aí agora Você vai pra onde? A sua direção Pra comer tem que tirar a palaclava agora Que viadagem Tem um cara de M16 aqui É o M4 Ah, congelada Não, foi o cara Pra onde eu vou O cara foi também, mano Não vai lutear não Vem na minha direção Que eu tô em na sua direção, tá? Eu poderia ficar aqui e tretar Mas olha só Eu vou ir pra te achar Dois caras tretando ali Meteu o pé Ah, tô explicado Olha o tamanho da base ali no prédio, velho Tô vendo o player Nossa, para de novo, vai Cara, full loot Acertei Trocando de posição Calma, meu, Lupin Segurei Cara, full loot Tinha mochilão Tava indo em direção A base Eu falei O que, meu parceiro? Toma essa aí Acho que ele desmaiou Porém, eu não tenho visão Saca? É, eu não tive visão Eu não consegui finalizar É um clã Um clã bem grande, tá? Porque a base é enorme Tinha carro Plintado ali embaixo Tinha muita coisa Quem sabe o que é pior Eu tenho certeza Que eu vou tomar Você que sabe o que é pior Tem uma base Gigante na minha frente Ou gigante atrás Não, se morrer Faz loot de novo, Tom Não, não tô preocupado De morrer não, tá ligado? Eu só não quero morrer de bobeira Tá Vem vindo na minha direção Que eu vou ter Continuando a terção, tá? Eu vou ter que fazer um balão aqui, cara Que eu não vou atravessar em... Tem uma ponte, pô Passa pela ponte É o que eu vou fazer Eu vou passar pela ponte Minha avenida tá pela metade já Nossa, o que... Tinha um crinco aí Carregando um parril Mas, olha lá Pô, esse tamanho, velho Caraca Porém, provavelmente Ele já passou, né? Ô, Lubin Oi, oi Foi pra você te conhecer Corre, Satanás Corre, meu Deus Corre Ah, ele fez o gol Mentira Não matei, não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Matei um urso Acabei de matar o urso E enchei com o lopo na minha frente Matei um alvo, mete o pé Ele não para, velho Eu devo ter outro pente Eu devo ter outro pente Servitorzinho aqui Servitorzinho aqui é apontar Ó Deu, 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 deu Deu, 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 deu Mentira Quase que eu morri, tal, Luquim Quase que eu morri, tal, Luquim Deu, deu, deu rosa O zeio Como é que tira a marcação de morte? Vai sair lá, oi Ah, eu fui lá e não saio não Eu não sei como é que tiro não, mano Porque é ir lá e... Tempo a gente tem que ter que sumir Tempo a gente tem que ter que sumir A gente tem que ter que sumir Com a gente tem que ter que sumir Vai sair lá e vai sair lá em Com a gente tem que ter que ver E tem que ter que ver Obrigado.